Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e no vídeo de hoje nós vamos ver todas as novidades do Blender 3.3. Vem comigo. Uma coisa importante de lembrar é que a versão 3.3 do Blender é uma versão LTS. Isso significa Long Term Support. As versões LTS do Blender são feitas para durar. São feitas exatamente para você que tem um estúdio e que precisa manter o teu trabalho por bastante tempo. Dessa maneira, com a versão LTS, Long Term Support, você vai ter certeza que você vai ter uma versão estável do Blender e com uma quantidade de features que vai realmente ser suficiente para suportar as demandas do teu estúdio, que é um pouco sensível a mudanças. Então se por alguma razão você tem um estúdio de VFX que precisa de bastante estabilidade, o que é muito caso em estúdios de filmes que tem lá fora, bom, então essa versão é para você. Toda versão LTS do Blender é suportada por dois anos até que a próxima versão LTS é lançada. Mas vamos falar das novidades. E a primeira grande novidade é que o Blender 3.3 traz consigo uma nova feature de esculpir cabelos dentro do Blender. Essa feature inovadora dentro do Blender veio para trazer a flexibilidade de você poder simplesmente pintar aonde você quer os pelos e cabelos do seu personagem e você ainda pode esculpir aquilo do jeito que você quiser. A parte mais legal é que quando você utiliza essa nova feature dentro do Blender, você já pode utilizar também o Geometry Nodes com ela, fazendo assim com que ela se torne ainda mais poderosa, porque você pode gerar diferentes tipos de cabelo, tanto realistas quanto estilizados, e utilizar o poder dos Nodes do Geometry Nodes para criar coisas que nem você mesmo sabia que você seria capaz. Ainda falando em Geometry Nodes, agora você tem a possibilidade de fazer o seu UVW Unwrapping dentro do Geometry Nodes automaticamente. Isso quer dizer que você pode criar os seus assets dentro do Geometry Nodes e você não precisa aplicar o modifier do Geometry Nodes para poder gerar as UVs daquele objeto. Isso traz muitas possibilidades para a criação de assets procedurais, porque automaticamente dentro do Geometry Nodes ele já vai gerar os mapas UVs, a textura já vai estar no lugar certo. Então assim, mais um passo para tornar os assets procedurais ainda mais fáceis de utilizar. Imagina só, você gera o teu asset procedural, já gera as UVs, na hora que você modifica ele, já aplica a textura, já deixa tudo pronto para você. Meu Deus, eu realmente não sei mais onde isso vai parar. Agora, três Nodes que chegaram dentro do Geometry Nodes e fizeram a comunidade simplesmente ficar maluca foram os Nodes relativas a encontrar o menor caminho entre dois pontos. Esses Nodes são o Shortest Edge Path, o Edge Path to Curves e o Edge Path to Selection. Parece uma coisa de nerd maluca, mas esse tipo de coisa não serviu só para criar labirintos procedurais dentro do Blender, não. Isso daqui serviu para poder criar realmente sistemas procedurais que determinam a menor distância entre dois pontos em um determinado terreno. Então assim, o que pode ser feito com isso daqui pode ser desde você criar veias do rosto de um personagem até você criar estradas procedurais, ou criar uma guia procedural para o menor caminho para poder colocar carros para andar ali automaticamente. Então assim, é um Node que abre as possibilidades para muita coisa diferenciada dentro do Blender e a comunidade ficou louca quando isso saiu e criou coisas muito malucas. E obviamente não foram só esses Nodes que foram adicionados, vários outros Nodes foram adicionados dentro do Geometry Notes garantindo ainda mais flexibilidade dentro dessa plataforma que já é assim, fenomenal. Falando um pouco sobre o nosso amigo Gris Pencil, para quem gosta de fazer coisas estilizadas dentro do Blender foi adicionado um Light and Shadow Contour. Isso permite que o Blender identifique onde que é o contorno das sombras para criar sombras procedurais parecida com o Cell Shading, baseado na posição de uma lâmpada. Esse é o tipo de coisa que é meio que óbvia e a galera da comunidade do Gris Pencil adorou porque você consegue só botar uma lâmpada e automaticamente você gera a posição de uma sombra bem durinha para poder parecer mesmo que se trata de um objeto 2D. Você agora pode editar várias coisas do Gris Pencil dentro do Dope Shit. O Dope Shit, para você que não conhece, é uma ferramenta de animação dentro do Blender onde você organiza os eventos da sua animação e você consegue trabalhar ali com mais facilidade visual para saber o que está acontecendo e realmente ordenar as coisas ali. Fora isso, também foi melhorado o LineArt. O LineArt é uma ferramenta que permite que você crie linhas de desenho em volta dos seus objetos em 3D na tua cena automaticamente e agora essa ferramenta é muito mais rápida. Falando em tecnologia, agora o Cyclos não tem mais monogamia, sabia? Agora o Cyclos é poligâmico. O que eu quero dizer com isso é que o Cyclos não vai ficar só namorando as placas da NVIDIA mais não. Agora o Cyclos é otimizado para as placas de vídeo da Intel e também se tornou extremamente otimizado para as placas de vídeo da AMD. Então se você tem placas de vídeo da AMD, provavelmente você vai estar vendo muita melhora nas suas renderizações. Vai ser muito mais rápido agora. Isso com certeza torna o Cyclos muito mais acessível porque agora você não precisa ficar dependendo de RTX e não sei o que para poder renderizar com agilidade. Fora isso, várias melhorias na interface foram feitas, principalmente no Outliner para garantir que você entenda melhor o que você está enxergando ali. E para a galera do VFX, nós temos aqui o Image Plane Marker. Isso permite que você selecione uma parte da sua filmagem e que depois você altere aquela parte da filmagem no Photoshop e reprojete isso de volta na tua cena automaticamente. Nós também tivemos várias outras melhorias pequenas dentro dessa versão, mas se você quiser ver todos os detalhes, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Agora, se você acha o Blender uma plataforma fenomenal, mas você ainda não sabe utilizar ele, bom, eu tenho para recomendar para você o meu curso de Blender para Arquitetura que ensina você a criar renderizações fotorrealistas dentro do Blender. Nesse curso, além do nosso bando de Unreal 5, você vai aprender a criar modelagens de altíssima qualidade, vai aprender a criar iluminações que realmente impressionam, materiais do básico ao avançado, e você vai aprender em estudos de caso, na prática, como criar renderizações impressionantes dentro do Blender. Ah, e só para avisar, se você quiser aprender a fazer animações cinemáticas, sim, tem também, temos dois módulos exclusivos sobre isso. Então, se você quer realmente se profissionalizar com o Blender, bom, o link está aqui na descrição, nossa plataforma está de braços abertos para você. Te espero lá. Mas me conta aí, qual foi a feature que você mais gostou nessa atualização? Qual que você acha que você vai mais utilizar? Coloca nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Forte abraço para você, te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!